Café na cama, caramba na parâola, beijo na cozinha, tira pra do chão todos! Desejo te amar, 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 e me desculpe o outro, e nos nos mando muito bem, meus amores, e na nossa carne, e na nossa cidade, e na felicidade, pra do chão, desejo te amar, Ano, 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 an A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL